Ah, que gostoso! Lindonas, é muito especial poder oferecer uma dança para vocês, assim, é de verdade a minha forma de me comunicar com vocês, eu não vou nem falar muito que já vai me dar vontade, já estou emocionada aqui, e eu quero que vocês sintam que é também a nossa forma de se expressar, e eu quero que vocês sintam que pode ser uma forma de vocês também se expressar. Um pouquinho eu volto falar disso, é que é muito importante mesmo para mim que vocês entendam o poder que a dança tem na minha vida, e o quanto eu quero mesmo trazer vocês para sentir, entrar junto comigo nessa transformação pessoal. No caso, é o Tribal de Chilofetia e Superdense que tem essa conexão, tanto de visual quanto de postura, de imponência, de altivez, é uma palavra que eu nunca fui procurar se existe, mas eu sempre falo postura altiva, quando eu falo de altivez, eu falo gente, existe altivez? E eu nunca fui procurar, se alguém soubesse os bichos aí, eu agradeço.